Olá, eu sou o professor Douglas Vorossato. Os Chromebooks foram lançados há 10 anos atrás com uma visão de repensar a computação, projetando um laptop seguro e fácil de usar, que se torna mais rápido e mais inteligente com o tempo. À medida que mais e mais pessoas começaram a usar os dispositivos com o Chrono S sistema operacional, a plataforma evoluiu e expandiu para atender às diversas necessidades. Hoje, os dispositivos Chrono S são ferramentas poderosas que fazem de tudo, desde ajudar as pessoas a fazerem as coisas mais corriqueiras, trabalhos importantes, estreitar a ligação entre pessoas e família, até entretê-las enquanto relaxam. Mas essa experiência pode ampliar. O Chromebook está com 10 anos e, como novidade, vem recursos novos para dar mais funções a esse dispositivo. Que tal conferir com a gente as 10 novidades chegando para os Chromebooks? Phone Hub. Mover-se entre os dispositivos com facilidade. Cada vez mais pessoas vivem em um mundo onde usam vários dispositivos para trabalhar, manter contato com seus entes queridos e assistir a programas e filmes. Com o Phone Hub, agora você tem um centro de controle integrado que traz os principais recursos do seu telefone Android para o Chromebook. Recebeu uma mensagem de texto, mas seu telefone está fora de alcance? Sem problemas. Responda a essa mensagem, verifique a vida útil da bateria do seu telefone, o sinal celular, ative o ponto de acesso e até mesmo localize-o, tudo a partir de um Chromebook. O Hub do Telefone também mostra as guias de navegador Chrome abertas pela última vez em seu telefone Android, Android para que você possa continuar esse trabalho aonde você parou. Melhorias na sincronização de Wi-Fi. Foram ampliadas a sincronização de Wi-Fi para funcionar com mais dispositivos, tornando-o mais fácil e mais rápido de ficar online. Seu Chromebook agora pode se conectar automaticamente a redes Wi-Fi confiáveis que você usou em seu telefone Android ou em outros dispositivos Chrome OS, quando conectando a mesma conta do Google. Não há necessidade de inserir as credenciais novamente. NURB Share. Nos próximos meses você também poderá usar o NURB Share para compartilhar arquivos de forma instantânea e segura entre o seu Chromebook e outros dispositivos Chrome OS ou Android. O NURB Share permite que você envie e receba sem compartilhar detalhes de contato para que suas informações e arquivos permaneçam privados. Nova ferramenta captura de tela. A nova ferramenta captura de tela no menu configurações rápidas permite fazer capturas de tela e gravações de tela precisas sem a necessidade de se lembrar dos atalhos do teclado. Assim que você fizer uma captura de tela, ela aparecerá instantaneamente na barra inferior em um novo espaço que mantém arquivos importantes ao seu alcance. Abra em sua prateleira e você verá todos os seus downloads recebidos, capturas de tela e arquivos fixados. Controles de mídia. Nesta nova atualização, seus controles de mídia agora também estão integrados diretamente no menu configurações rápidas. Então, você sempre saberá onde ir para reproduzir, pausar ou pular para a próxima música que estiver tocando na web ou em um aplicativo Android. Você pode fixar esse reprodutor de mídia diretamente em sua estante para acesso imediato. Mesas de trabalho. As mesas de trabalho são espaços onde podemos agrupar páginas e arquivos para que o trabalho não seja interrompido. Se você é multitarefa como eu, esta novidade vai ajudá-lo a organizar seus espaços de trabalho. Quando você reiniciar, suas janelas serão restauradas para as suas mesas de trabalho abertas previamente para que o seu fluxo de trabalho não seja interrompido. Clique no botão direito do mouse na parte superior de uma janela para enviá-lo diretamente para um ou todos os espaços de trabalho conhecidos como desks. Deslize o trackpad com quatro dedos para alternar entre as mesas. Veja suas mesas pressionando a tecla tela, aquela acima dos seis, ou deslizando para cima no modo tablet. Configuração de pais responsáveis. Também simplificaram a configuração do Chromebook para pais responsáveis para destacar duas ferramentas importantes. Agora, quando os pais configuram um novo Chromebook usando a conta do Google pessoal do filho, gerenciada com o aplicativo Family Link, eles podem adicionar imediatamente uma conta escolar. Os filhos podem usar aplicativos escolares como o Google Sala de Aula, enquanto os controles do Family Link no dispositivo ainda se aplicam para que os pais possam supervisionar enquanto fazem a lição de casa. Eles também podem ajudar seus filhos a criar um PIN durante a configuração, para que seja mais fácil fazer login no Chromebook. Novidades na área de transferência. Com sua nova área de transferência, seu Chromebook salva os últimos cinco itens copiados para que você possa colar qualquer um ou todos em sua nova página, sem a necessidade de alterar entre as janelas. Basta pressionar o botão Alt mais V para usar a sua nova área de transferência. Respostas rápidas. Chegou também o Respostas rápidas, que oferecem automaticamente informações úteis, como uma definição, uma tradução ou uma conversão de unidade, quando você clica com o botão direito em cima de uma palavra ou expressão. Não há necessidade de abrir uma guia separada para pesquisar a resposta. Aprimoramentos em recursos já existentes. Além de novos recursos, também foram aprimorados vários recursos existentes. Por exemplo, compartilhar arquivos, imagem e links entre aplicativos e a web em menos etapas. Ao clicar em Compartilhar em um aplicativo ou site com suporte, você verá uma lista de aplicativos com os quais você pode compartilhar conteúdo diretamente. Os ícones dos aplicativos integrados ao Chromebook têm uma aparência totalmente nova, tornando-o mais fácil encontrar aplicativos essenciais feitos para o Chrome OS. O Selecione para Falar, que permite ouvir o texto lido em voz alta, também possui novos controles que permitem acelerar, desacelerar e pausar a voz de leitura em tempo real. E tem mais! Com mais de 40 novos dispositivos para educação, estão sendo lançados novos dispositivos, não apenas para alunos, mas também para educadores, professores e para o uso doméstico também. Se você está procurando um computador rápido, seguro e inteligente, encontrará tudo isso em seu próximo Chromebook. Mas se tiver dúvida em qual escolher, vá no site google.com.br chromebook.shop e faça um teste para encontrar o Chromebook que mais se adequa às suas necessidades. Você e seu Chromebook com certeza vão dar match! Esses recursos novos e aprimorados são apenas o começo. Tem muito mais coisa vindo por aí. Fiquem ligados para mais lançamentos de recursos que ajudam seus dispositivos e você a trabalharem melhor e juntos, ok? Eu sou o professor Douglas Foroçado e até!